I don't want to stay here, I wanna go back to Bahia I don't want to stay here, I wanna go back to Bahia Eu tenho mandado tão só, quem me olha nem me vê Silêncio é meu violão, nem ao menos sei o porquê De repente ficou frio, não vim aqui para ser feliz Cadê o meu sol dourado, cadê as coisas do meu país I don't want to stay here, I wanna go back to Bahia I don't want to stay here, I wanna go back to Bahia Eu tenho mandado tão só, quem me olha nem me vê Silêncio é meu violão, nem ao menos sei o porquê Vim em Telsat, eu mando notícias minhas para o Pasquim Beijos pra minha amada, que tem saudades e pensa em mim Leva Bahia comigo em cada canto que eu vou Canto cantigas pra ela que me deu amor Leva Bahia comigo em cada canto que eu vou Canto cantigas pra ela que me deu amor Já faz muito tempo que eu nem sei Quem o esperava está por lá A estrada do bom fim Uma cruz a oração A beata que eu deixei O menino chegou, chegou, de longe chegou O menino voltou, voltou, mas velho chorou O menino chegou, chegou, de longe chegou O menino voltou, voltou, mas velho chorou O meninoGeBeno O que é isso?